Na sessão das 10, John Norris é McQuaid, o lobo solidário. David Carradine é Hawking Wilkins, campeão europeu de Karate e comandante da maior organização do crime dos Estados Unidos. McQuaid, um agente especial, mestre em armas sofisticadas. Mãos e corpo com agilidade de uma águia, ele tem o domínio do Kung Fu. A filha de McQuaid é sequestrada e seu melhor amigo, assassinado por Hawking e sua organização. Agora, McQuaid vai em busca de Hawking e sua organização. McQuaid, coloca sua agilidade e força contra a agilidade e força de Hawking Wilkins. McQuaid, o lobo solitário. Domingo, logo após o programa Silvio Santos, sessão das 10.